Oi gente, tudo bem? Estamos de volta com mais um quadro do nosso segmento de assistência técnica. Hoje para falar sobre um tema que vocês perguntam muito aqui para a gente, que é a parte de isolamento térmico. Hoje a gente vai trazer as características do isolamento térmico dos modelos compactos, como o 6.9 e o 7.3 SI, que são montados nos modelos de furgão da Mercedes. Esses modelos têm como característica o isolamento térmico por meio da aplicação de poliuretano, que é um material que se expande, você aplica e ele se expande. São aplicadas diversas camadas desse material para garantir que não haja movimentação de ar nas paredes do motorhome em furgão. Isso faz com que o motorhome tenha um funcionamento parecido com o que acontece com os caminhões frigoríficos, por exemplo, e a temperatura determinada de dentro para fora. Ou seja, se o motorhome estiver quente na parte de dentro, ele vai se manter quente, assim como se você resfriar ele em um local quente, ele vai se manter frio na parte de dentro. Além do isolamento térmico, a aplicação de poliuretano também auxilia muito na parte de isolamento acústico. Isso porque a aplicação é feita de uma maneira uniforme e faz também com que toda a parte interna do motorhome se estabilize. Ou seja, com o uso do motorhome, com o tempo, você não vai ter problema de peças batendo, nada disso, porque essa aplicação faz com que haja toda essa parte uniforme na parte de dentro do furgão, fazendo com que você tenha mais estabilidade e também mais conforto térmico. Esse modelo de isolamento térmico é especificamente projetado também para o caso do motorhome ficar no sol. Como ele é um furgão, ele vai ter uma defesa maior contra o aquecimento que o sol vai proporcionar, vai incidir sobre o motorhome. Eu falava antes que esse sistema é feito por camadas de poliuretano que se expande, e aqui está um exemplo claro de como funciona isso. Você tem aqui várias camadas de poliuretano que se expandiam, e com isso o ar não vai se movimentar, facilitando o processo de isolamento térmico que a gente estava falando desde agora. E aí, gostou dessa característica dos motorhome em Santo Inácio? Tem muito mais para você conhecer sobre o que a gente consegue trazer para você de tecnologia para ter mais conforto na estrada. Aí de volta na semana que vem com mais um segmento de assistência técnica aqui no Santo Inácio ao vivo. Até lá!